Carol Peixinho se joga na areia da praia e exibe corpão tatuado. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Carol Peixinho aproveitou para curtir o dia de sol em uma praia do Rio de Janeiro. Através do Instagram, a ex-participante do BBB19 compartilhou os registros do passeio e encantou os fãs com suas belíssimas fotos de biquíni. Na ocasião, ela deitou na areia e exibiu suas curvas bronzeadas enquanto tomava o banho de sol. Além do corpão sarado, fruto de uma alimentação saudável e rotina de treinos, Carol também esbanjou muita beleza e simpatia. O amor está no mar, no céu, no ar, no coração de quem desejar, comentou a influencer na legenda do post. O que vocês acharam das fotos postadas por Carol Peixinho? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Um abraço e até a próxima! Até a próxima!